Salve marotês, estamos aqui para mais um vídeo Antes de começar esse vídeo, mano, tá rolando sorteio desse shapeão aqui, ó Da Red lá no Instagram, então corre lá e participe, mano E rapaziada, lembrando, o site da descrição está aqui na descrição Clica, mano, vai lá, usa o nosso cupom DAWPAC2021 e garante o descontão da hora lá pra vocês Vai lá, turma, também tem o nosso site aqui Então, bora pro vídeo Ha, agora ele vai me fortalecer, né Oi, Di Oi, Di Oi, Di E aí, cupicha, como é que é a boa, mano? Sumido, né, não aparece em casa pra nada, tá aí E aí, qual é que é? Ô, só tu pra me apoiar o skate, né, mano Pra me dar o alto de rolê, mano Meu skate, cupicha Vou confiar em ti, hein, mano Vou te confessar, mas vou confiar em ti, mano Ô, não rateia, mano Pra qualquer um que eu empreste o meu skate, mano Demorou, mano Ô, agora sim, mano Cuidado lá, cuidado lá, para a gente querer Falou, falou, mano Falou Falou, 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 falou,